Rapaziada, o nosso servidor ele já tá liberado pra você estar entrando, ok? Aí no servidor, mano, é onde vai tá acontecendo nossos eventos de torteio de skin Vocês encontram também cal de bate-papo, cal pra você estar jogando e também a nossa loja de skin Onde vocês podem tá anunciando a skin que vocês querem vender, certo? E também vocês podem tá entrando em contato aí com nossos vendedores de gold, ok? Eu vou tá deixando aí o link do Discord nos comentários fixado e também na descrição desse vídeo, certo rapaziada? E o nosso grupo do WhatsApp também vai tá na descrição, ok tropa? Então mano, dá uma moral, entra lá que vocês vão tá encontrando várias pessoas top pra tá jogando com vocês E mano, aquelas coisas todas, certo rapaziada? Salve, salve rapaziada! Trazendo mais um vídeo novo aqui no canal Antes de tudo, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com seus amigos Pra gente tá trazendo novos vídeos standoff 2 pra vocês, certo rapaziada? Tropa, a nossa meta de inscrito até o final do ano é tá conseguindo alcançar aí 7k de sub Então tropa, já compartilha, deixa o like pra tá ajudando no engajamento E deixa aquele comentário brabo que eu vou tá respondendo todo mundo, certo rapaziada? Tropa, eu fiz lá no nosso servidor, né? O sorteio da conta com a faca e mais um card gold E tropa, foi muito top, brotou muita, muita gente O evento foi muito da hora Então mano, falta muito pouco pra gente tá conseguindo alcançar aí a nossa meta do ano Ok? Bom, o que que eu vou tá trazendo pra vocês hoje? O que que a gente vai tá conversando sobre? Cara, a maior dificuldade do pessoal no jogo é tá conseguindo adquirir a sua faca Ou adquirir a sua luva Ou até mesmo uma skin com uns craft bacana Eu sei que tem muita gente que não consegue por conta de não ter condições de tá botando dinheiro no jogo Mas tem várias estratégias de tá conseguindo farmar de graça dentro do game Quem já acompanha aqui no canal Eu já falei várias e várias vezes sobre essa estratégia E cara, é muito boa essa estratégia Essa estratégia aqui é top, é muito boa e totalmente grátis rapaziada O que que vocês vão ter que fazer só? É mano, pegar o tempo de vocês ali infelizmente tem que ter tempo Vai levar um bom tempo de vocês aí Mas vocês vão ter que tirar um tempo aí pra jogar o jogo E conseguir fazer isso, eu vou tá explicando pra vocês Bom, aconteceu a atualização no game aí Já faz um papo de duas semanas eu acho Já veio o passe né rapaziada E eu não fiz um vídeo pra vocês falando sobre o passe E nem analisando o passe E hoje como eu vou tá falando dessa estratégia Eu vou tá olhando aqui o passe com vocês Bom, cara, esse aqui é um passe muito bom E mano, ele é específico para esse farm Por que que ele é específico para esse farm, Banas? Pelo pequeno fato dele ter 70 E lá vai Nível né Tem Como vocês podem ver Ele tá com 75 níveis Isso é muito bom pra você estar fazendo esse farm Cara, esse farm já é bastante antigo aí Desde o primeiro passe que veio Geral fazia isso nas antigas Começaram a fazer de novo Tá ligado? E mano Eu me lembro Que foi no passe Foi no passe dos 5 anos do standoff Que eu fiz bastante isso Eu e o Ferreira Tá ligado? E mano, deu muito bom Tá ligado? O Ferreira até conseguiu comprar uma Uma faca gratuita Só com esse farm O moleque é sinistro Né? E bom O que que acontece? Como é bastante nível Cara Isso aqui é uma estratégia muito boa Porque como tem bastante nível Vocês tem bastante tempo Pra tá conseguindo Fazer esse farm Certo? Bom 75 níveis Bastante dias aí 46 dias Ainda O que que vocês vão ter que fazer? Criar várias contas Rapaziada Vocês vão tá criando várias contas aí Do Google Facebook Né? Mas eu acho que do Google é melhor Porque Dá pra vocês criar infinitas contas Né? Daí Bom rapaziada Como vocês podem ver No nível 4 tem um adesivo Tá ligado? Então em cada conta Que vocês criaram Vocês vão tá fazendo a missão E nessas Cada contas Que vocês criaram Vocês vão tá pegando Um adesivo desse aqui E cara Tem muito adesivo Bonito nesse passe Certo? Tem muito Muito adesivo Bastante Brabíssimo Então Vale a pena fazer Esse farm Nesse passe Mano Porque esse passe É perfeito Pra você estar fazendo Esse farm Porque ele tem 75 níveis Bastante tempo E tem Skin braba Tem Sticker top Vamos tá dando uma olhada Cara Vamos analisar aqui Cara Eu já tinha olhado Né? Os adesivos raros Estão muito bonito Pra tá farmando Pá Esse aqui é bonito Rapaziada Esse aqui Dá pra fazer uns craft Bacana Já tô até vendo uns craft Brabo Que o pessoal vai tá fazendo Na AK Carbon Sempre é na AK Carbon Na AK Carbon Tudo fica bonito Menos Porra Vocês estão ligados Esse aqui Eu já não achei Muito bonito Mas dá pra fazer uns craft Da hora Pá Essa daqui Crash Né? Muito bonito Também Esse dragão Aqui Brabíssimo Vai dar pra fazer uns craft Bacana também Cara Vamos dar uma olhada Rapidinho Sobre Não vou entrar muito em detalhes Em questão dos adesivos Mas vou tá explicando Pra vocês Caso vocês tenham A Gold Queira farmar Com adesivo Eu vou tá dando umas ideias Pra vocês tá conseguindo farmar Esse aqui Brabo também Cara Relativamente Todos os adesivos Vieram bonitos Cara Capricharam bastante Aí nos adesivos Né? Mas Cara Foca nisso Cria várias contas Fazem as missões Certo? Cada conta Pega um adesivo Que vai dar muito bom Imagina mano Vocês criam Uma conta Né? Vocês criam uma conta E do nada Brota esse Lion Lord Que Cara Estourou mano Deu muito bom Vocês Vocês dão bom Vocês dão bom Mano Eu sei que vocês dão Vocês tem mó cara De dar bom Tá ligado? Vocês dão Bom maneirinho Tô ligado Que vocês dão bom Então Dá bom aí Pro Bandas Aí que vai dar bom Nada a ver O que eu tô falando Né? Mas foda Bom rapaziada Mas presta atenção Quando eu sair O O passe Pro mercado Eu vou tá farmando Em dois adesivos Mas qual em dois adesivos Bandas? Eu vou tá farmando Nesse adesivo aqui Vou tá comprando Muito adesivo desse aqui Vou tá comprando Uns adesivos desse aqui também Um desses aqui E vou tá fazendo uns craft Com esse adesivo aqui Porque eu achei Muito brabo Tá ligado? Achei muito brabo Certo? E cara Em questão de passe Pra farmar É Fazer isso Rapaziada Criar várias contas Pegar Um adesivo Em cada conta Vai tirar um tempo De vocês Mas infelizmente É assim Tudo que vocês Forem fazer Na vida de vocês Requer tempo Requer determinação E foco Para tá alcançando Objetivo Então No jogo Não vai ser diferente Tudo tem que ter isso Que eu acabei de falar Pra vocês Mas eu Mano Eu confio Que vocês vão tá conseguindo Alcançar a faca Gratuita de vocês Certo? E mesmo que vocês Não consigam Vem pro nosso Discord Que tem sorteio Brabo pra vocês Certo? Sorteio Cara Você é louco Eu só não sorteio O Gago Porque o Gago Ele é homem E ninguém vai querer Certo? Mas é É isso Mano Tá ligado rapaziada? Eu espero aí Que vocês tenham gostado Dessa estratégia Eu sei que muitas pessoas Já conhecem Essa estratégia Eu sei que o pessoal Que já Já tá nesse meio De querer farmar Gratuitamente Né? Já tá ligado Nessas estratégias Mas tem muitas pessoas Que ainda não conhecem Então por isso Que eu tô trazendo Esse vídeo aqui Pra tá explicando Pra vocês Ok rapaziada? E tropa Deixa o like Tamo junto é nóis Até um outro dia